Amigos, tudo bem? Hoje eu tenho um versículo aqui que Paulo falou, que eu preciso muito da unção de Deus para entender, e você precisa também. Mas eu vou deixar no seu coração, porque se você meditar, Deus vai mostrar para você. Ele está falando dos judeus. No versículo anterior, ele falou que, se de alguma maneira ele pudesse estimular a emulação àqueles da própria carne dele, os judeus, e salvou algum dele, ele o faria. Aí no 15, ele fala assim, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Eles se rejeitaram a Deus e nós fomos reconciliados. Somos de Deus agora. Aí diz assim, qual será a sua admissão, se não há vida dentre os mortos? O mundo está morto em pecado, em delito, mas eles vão ser admitidos porque a vida vai operar dentro dos mortos, vai operar na vida deles. Mas eu não sei, mas você ora a Deus, Deus vai esclarecer. Quero orar por você. Veja essa pessoa que foi abençoada, já vou orar agora. Eu caí, fez cinco anos, no meu joelho esquerdo. Sempre doía, agora em nome de Jesus, sumiu. Sumiu agora? Você mancava quando andava? Mostra como é que você mancava aqui no corredor, assim. Agora anda normal. Agora? Agora anda normal. Acabou. Glória a Deus. Pai, eu clamo pela tua bênção, eu invoco o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai operar nessa vida agora. Então, como ministro da palavra de Deus, eu repreendo toda a forma de opressão que está em você, eu mando que saia, desapareça, não volte mais, em nome de Jesus. Amém.